Faz 10 dias que eu não gravo, tem um menino feio pra cacete Feio e o feio Eu não tenho joelho, não posso mais Galera, faz um tempo que eu não gravo, vou gravar hoje de volta Tô com a mão direita tremendo, não sei porquê Mas eu taco vindo aqui, ó Então dá um like Curte aí Ó o tripézinho dele, ó Ó o amor, ó Que fofinho, gente Tô tremendo Treino no double side também Tentando pegar parado Pra depois puxar Na velocidade, porque Tô batendo muito aqui e dá desanimo, entendeu? Ficou com medo porque vai muito pra direita Todos meus sides Ou vai pra cá Ou vai pra lá É difícil ele ir reto Eu vou tentar fazer aquele rolamento e o side de seguida A gente tá procurando fazer obstáculo, mas tá muito sol, mano Então treinamos com a bolsa A gente vai se mergulhar por cima, tá? A gente vai tentar e fica no que der E o Alisson E o Alisson tá ali na depressão, ó E o Alisson 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 Salve aí Mais um É o cara tá com o joelhinho dodói Tá com água no joelho 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 Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling Would you take me away? Take me away It ain't come on and on and on Like I'm on and on and on I don't wanna wait now You're my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream I'm on and 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 on A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL